Item de número 2. Processo 48.500.0027.01.2017.25. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica C3ED a vigorar a partir de 22 de novembro de 2017. Relator, diretor Revy Barros dos Santos. A C3ED é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 13 bilhões. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quarto termo aditivo ao contrato de concessão formalizando a prorrogação dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica o de número 08199 até 7 de julho de 2045 com fulcro na lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 e no decreto 7.805 de 14 de setembro de 2012 e também no decreto 8.461 de 26 de junho de 2015 o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e à gestão econômico-financeira de racionalidade operacional e econômica de uma cidade tarifária prevista no decreto 8.461 de 2015 e deu nova redação às clausas econômicas do contrato. Na revisão periódica de 2016, as tarifas da CCE foram, em média, reajustadas em menos de 16,28%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora conforme consta da resolução homologatória 2.171 de 2016. A SGT, pela nota técnica 345 de 7 de novembro de 2017, consolidou o cálculo do reajuste de 2017 da CEE, cujo efeito médio resultou em 30,62%. Na nota técnica referida, a SGT registrou que a distribuidora se encontra inadimplente com as obrigações intrasetoriais, segundo o cadastro de inadimplentes administrado pela SAF. No dia 8 de novembro de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CEE, as planilhas finais do cálculo do RTE de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652, 17 de março de 2015. E a Procuradoria Federal, junto à ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou é o relatório. Procuradoria, que os itens 2 e 3 tratam de processos de reajuste tarifários de distribuidores de energia, estão todos eles em condições de serem deliberados pela diretoria. Consoante as informações apresentadas pela SGT, verifica-se que a CEE se encontra hoje inadimplente com as obrigações setoriais. Como previsto, o submódulo 3.1 dos procedimentos de regulação tarifária, PROREP, aprovado pela resolução normativa 703, de 2016, a eventual situação de inadimplência com as obrigações intrasetoriais das concessionárias não impede a homologação do reajuste tarifário. Todavia, ainda de acordo com o aludido submódulo, embora o reajuste possa ser homologado, a aplicação dessas tarifas submete à comprovação de inadimplência com essas obrigações, mediante publicação de espaço específico da SGT, se não vejamos. Estando a concessionária, na data do reajuste de processamento inadimplente com as suas obrigações setoriais, não serão reajustados seus níveis de tarifas, conforme a redação prevista no artigo 10 da Lei nº 8.631, 1 de 4 de março de concessionária, e, neste caso, somente poderão ser praticadas as novas tarifas homologadas, resultando do processo tarifário em processamento, quando comprovado o adiplemento da concessionária, sendo autorizada a sua aplicação, por meio do despacho específico da S.R. E, aí, no caso, seria SGT. Ademais, na deliberação da diretoria sobre o reajuste tarifário desta mesma distribuidora, realizada na 39ª reunião pública ordinária de 21 de 10 de 2014, prevaleceu a interpretação de conteúdo do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 93, que é mais restritivo do que o constante do PRORETE. O PRORETE estabelece a mera suspensão da aplicabilidade das novas tarifas, mantendo a homologação dos valores que seriam aplicáveis. Já essa nova interpretação da ANEL considera que, diante de eventual inadimplência, não seria sequer processada a revisão ou reajuste tarifário. Para melhor ilustrar, transcrevo o dispositivo da lei. Artigo 10. O inadimplemento pelas concessionárias, pelas permissionárias e pelas autorizadas, no recolhimento das parcelas de cotas anuais da RGR, Programa de Incentivo Fonte Alternativa de Energia Elétrica, Proinfa, CDE, CCC, Compensação Financeira pela Autorização de Recursos Hídricos e Outros Encarcos Tarifários, criado por lei, bem como no pagamento pela aquisição de energia elétrica, contratada de forma regulada e da Itaipu Binacional, acarretará a impossibilidade de revisão, exceto a extraordinária, e de reajuste em seus níveis de tarifa, assim como o recebimento de recursos provenientes da RGR, CDE, CCC. Considerando que, tal entendimento, corroborado em outros aspectos dos processos tarifários, a exemplo do RTA de 2015, da SEAL e da ASAPISA e do RTA da Amazonas Energias, em termos pertinentes, é aplicado também o presente caso, afastando os itens do projeto que foram encontrados. É importante ressaltar que o RTA da CE, caso fosse realizado, seria positivo. Assim, a aplicação desse entendimento é coerente com o objetivo do dispositivo da lei, que estabelece um sinal econômico que incentiva a adimplência setorial dos agentes e penaliza a inadimplência. Portanto, fica suspensa não apenas a aplicação das novas tarifas homologadas pela ANEL, bem como o próprio processamento do reajuste tarifário nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 93. Diante do exposto que consta no processo 48.500.2701, barra 2017, dígito 25, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de suspender o processamento de reajuste tarifário anual de 2017 da CEE, haja vista o inadimplimento do recolhimento em cargos setoriais intrasetoriais identificados nesta data e dado que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo, prorogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória de nº 2.171, de 16 de 11 de 2016, até a homologação do reajuste tarifário de 2017 da distribuidora. E notificar a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual de 2017, haja vista a inadimplência com a indicação dos débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva adimplência intrasetorial. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu suspender o processamento do reajuste tarifário anual de 2017 da CED, haja vista o inadimplimento no recolhimento dos encargos intrasetoriais identificados nesta data e dado que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Também decidiu, por prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória 2.171, de 16 de novembro de 2016, até a homologação do reajuste tarifário de 2017 da distribuidora. E também por notificar a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual de 2017, haja vista a inadimplência com a indicação dos débitos impeditivos até que seja comprovado a respectiva adimplência intrasetorial. Próximo vídeo.